Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Sejam bem-vindos. Olha aí minha cara de felicidade, acabei de acordar gravando um vídeo pra vocês. Hoje é dia 31 de julho de 2020. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Quem fala com vocês é o Bob. E esse vídeo aqui é um vídeo muito especial, galera, que na verdade foi um aprendizado muito grande pra mim. Como muitos de vocês sabem, eu tive o meu canal aqui no YouTube hackeado e foi um susto muito grande pra mim. Queria agradecer primeiramente a minha família, queria agradecer demais, minha esposa, meus filhos, me deram uma força fantástica aqui em casa. Não foi fácil. E agradecer demais aí, eu considero ele como se fosse pra mim o mágico odioso. O cara é fantástico, eu conheço o Igor bem quando eu comecei o canal, uns 3 anos atrás. Foi um dos meus primeiros vídeos, eu tive um problema com direito autoral e foi uma pessoa que eu conheci. E de lá pra cá a gente fez uma amizade muito boa, um cara muito humilde, muito legal mesmo. Então eu só tenho a agradecer ao Igor que me ajudou bastante aqui no canal. Vou até mostrar pra vocês aqui, rapaziada. E quem tiver com problema, igual eu passei de ter o canal hackeado, se você teve o seu canal hackeado, se você tá com algum problema no YouTube, se você tá com alguma dúvida. Eu vou deixar pra vocês aqui, esse aqui é o canal dele no YouTube, tá? Do Igor. Vou deixar na descrição aqui do vídeo, vai ser o primeiro link. Os dois links dele, vai ser o canal dele aqui do YouTube. É, ó lá, canal hackeado, tem adeus aos ícones amarelos, seu canal foi invadido. Como solicitar o selo de verificado do YouTube. Então assim, ele ensina várias coisas pra vocês, pra vocês que estão aprendendo, que estão começando, que querem tirar dúvidas sobre o YouTube. É um suporte fantástico, o cara é maravilhoso, pode confiar. E esse aqui é o Twitter dele, Igor Help. Então quem quiser trocar uma ideia, quem tiver com dúvida, inclusive um dos últimos posts dele aqui, ó. Métodos utilizados para hackear seu canal. Recentemente, os números de invasão em canais devido ao compartilhamento involuntário de logins, cresceu muito no YouTube. Muitos criadores estão sendo vítimas desses golpes, onde os principais métodos utilizados são Programas maliciosos, que foi o meu caso, vou explicar pra vocês. Tem páginas falsas de login e e-mails falsos. Vamos lá, página falsa. O que é uma página falsa? Você entra numa página muito parecida com a do YouTube, do Google, você vai logar, você coloca sua conta, seu e-mail ali. Isso aqui não é uma página falsa. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente faz no computador, pessoal. E-mails falsos. Tem várias pessoas que mandam e-mails pra vocês, que vocês nem conhecem a pessoa. E às vezes tem pessoas que querem fazer patrocínio, querem te dar um presente, querem te dar isso, querem te dar aquilo. Aí você vai lá na boa intenção, vai se cadastrar, acaba colocando seu e-mail, acaba colocando uma senha, o pessoal consegue mexer no seu computador e consegue hackear sua conta. No meu caso foi um programa malicioso, tá? Galera, tá aí. Se vocês precisarem de qualquer suporte, se vocês estiverem passando pelo mesmo problema que eu passei, que eu não desejo pra ninguém, é só procurar o Igor, e aqui no Twitter, é Igor Help, ele vai dar um bom suporte pra vocês. Pode falar que veio pelo Bob, tá? Se inscreve no canal dele no YouTube. E foi o seguinte, pessoal, foi mais ou menos uns 40 dias sem o canal, somando todo o processo, pra mim poder recuperar o canal aqui no YouTube. Então, no dia que aconteceu isso, eu não tava nem logado no computador. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu, pra vocês não caírem na mesma coisa. No meu caso, pra quem sabe aí, eu mexo com o LSP de EFR. O mod que eu uso, às vezes a gente baixa várias coisas. Você baixa uma viatura, você baixa um mod de sirene, você baixa um modo gráfico. Pra quem mexe com o mod, sabe que vai ficar muito atento no que eu vou falar aqui agora. É muito perigoso, rapaziada. Por que que hoje, no meu Discord, eu recebo várias pessoas querendo me dar viaturas, querendo me dar fardas. Várias pessoas. Mods de qualidade. Tem várias pessoas que você vê que tem um mod ali legal. Só que como que eu vou confiar numa pessoa que eu não conheço? Como é que eu vou aceitar um mod de alguém que eu nunca vi na minha vida? Entendeu? Por que que eu já tenho uma parceria muito massa com o Tenente Almeida? Porque eu conheço, eu tenho uma certa responsabilidade de saber pra quem que eu tô entregando minhas coisas. Pra quem que eu tô comprando as coisas. Então a gente conversa, a gente troca ideia, eu compro o mod dele. Se ele quiser colocar algum arquivo desse malicioso dentro de uma viatura, ele consegue colocar. Eu vou abrir, vou extrair, papum. Foi igual o que aconteceu comigo. Eu formatei meu computador na segunda-feira. Na segunda-feira eu fui baixar alguns mods pra poder voltar a mexer no LSPGFR, que é o modo polícia que eu gravo pra vocês. E em algum desses mods, eu não sei quais foram, em algum desses mods tinha algum arquivo malicioso. Eu dei um limpo no meu computador, o Igor me ajudou, a gente trocou ideia, eu levei pra formatar. Ele falou, bom, faz isso, está ali, faz aquilo. Galera, consegui, a gente, ele viu comigo, ainda tinha algumas coisas no meu computador. Só pra vocês entenderem o meu caso, tá? Vou tentar ser bem simples pra esse vídeo não ficar chato. O que aconteceu comigo? Isso pra vocês que são criadores de mods, pra vocês que têm computador. Hoje, você consegue ser hackeado pelo seu telefone. Hoje o WhatsApp, ele tem lá, você recebe um código de verificação que se você digitar aquilo ali, você está entregando o seu WhatsApp pra uma outra pessoa. Os caras hackearam o dono da Tesla, o Bill Gates, esses dias com o negócio dos bitcoins. Quem sou eu pra não ser hackeado? Você entendeu? O dono do Facebook anda com o celular, com o laptop, com a câmera e com o microfone tampado. Por que que uma pessoa dessa anda com o laptop e o microfone? Cara, hoje a gente sabe tudo que você fala aqui perto. Você está falando, seu celular está gravando. Cara, hoje o Google, mano, sabe de tudo da sua vida, galera. Pra você que mexe com o computador, você tem rede social. Vocês estão expostos a tudo. A gente está exposto a tudo. Pessoas maldosas, pessoas invejosas que te atacam. No meu Instagram, teve algumas pessoas que vieram falar pra mim que acharam legal eu ter perdido o canal. Beleza, mano. Legal. É sua opinião. Eu não faço mal pra ninguém. Hoje, graças a Deus, eu não tenho parcerias no YouTube em relação a gravações. Eu não dependo de ninguém pra fazer série. Porque isso vai virando um câncer, galera. Que vocês não tem noção. No YouTube tem muita gente maldosa. Na internet tem muita gente maldosa. No meu caso, eu peguei um vírus tão monstruoso. Foi um russo, tá? A gente sabe porque a gente pegou a localização, a gente viu o telefone da pessoa. Porque ele pegou minha conta, ele colocou um outro telefone na minha conta do Google, que era a conta do meu canal. Pra vocês terem ideia, o cara instalou o hack, instalou o vírus, o cheat dele, sei lá o que ele instalou no meu computador. Que ele ficou trabalhando em segundo plano no meu computador sem eu saber. Ou seja, igual eu tô aqui falando com vocês, tô com o meu canal aqui logado. Ele simplesmente veio aqui, entrou no meu canal sem eu ver em segundo plano. E trocou todos os dados. Trocou o telefone, trocou o e-mail de recuperação, trocou tudo. Ele fez isso, teve tempo, ele procurou o que ele queria. Detalhes, o cara entrou na minha nuvem, ele apagou todas as fotos que eu tinha no meu computador. Teve um outro HD meu, eu tenho quatro HDs aqui nesse computador. Teve um dos HDs que eu não sei o que ele aprontou, mano, que o meu HD pifou. Meu HD não teve nem como formatar. É onde estavam os jogos da Steam, onde estavam a maioria dos meus mods. Que estavam comprados, que eu tinha comprado, várias coisas importantes. Ainda bem que eu tenho um HD externo. Toda semana eu pego esse HD externo que eu tenho. Pego todos os mods que eu tenho, as coisas principais, as mais caras, jogo nesse HD e guardo. Então, tipo, toda semana eu mesmo faço um próprio backup. Guardo um HD de 2TB que eu tenho externo e vou guardando as coisas importantes. Só que tinha coisas na nuvem, coisas que estavam no meu computador que eu nem... Nem me toquei, mano. Eu nem imaginei que eu jamais isso poderia acontecer. Então, isso foi um alerta pra mim. Foi bom. Vou repensar em muita coisa no canal, em muita coisa que eu vou estar fazendo, que eu vou estar trazendo. Hoje é muito fácil um cara fazer isso. E o vídeo que o cara instalou foi muito monstruoso. Pra vocês terem ideia, tanto que os caras são bizarros, mano... Ontem o Google mandou uma mensagem pra mim que o meu e-mail, que é o meu e-mail de contato, que eu deixo pros caras mandar mensagem, quiser fazer alguma parceria, conversar, fazer alguma proposta. Os caras tão tentando hackear esse e-mail, meu, há meses, cara. Eu recebo mensagem de madrugada. Eu entrei com uma pessoa no meu computador aqui pra ver. Mano, meu e-mail, ele é acessado em vários lugares do mundo. Vocês não acreditam, eu tenho que tirar a print e trazer pra vocês verem. Então, só pra resumir, o meu canal quem pegou foi um russo, não foi nenhum brasileiro, tá, pessoal? Não foi ninguém que não gosta. Criaram várias conspirações aí no meu Instagram, falando várias coisas. Enfim, infelizmente foi um arquivo malicioso que eu instalei no meu computador sem saber qual foi. Tive o canal hackeado, o cara teve acesso, ele conseguiu fazer o que ele queria no meu computador, pegou o que era de importante e passou pra frente o meu canal. Graças a Deus, o YouTube é uma plataforma muito séria. Eu tenho que agradecer todos os dias de ter o YouTube como parceiro meu, que eu trabalho pro YouTube e eu presto um serviço de qualidade pra vocês. Então, muito obrigado, YouTube. Muito obrigado, Igor, pelo seu trabalho de qualidade, tá? É um cara que a gente tem que respeitar, o Igor Help. Muito obrigado de coração. E, rapaziada, é isso. A gente perdeu aí mais ou menos uns 2, 3 mil inscritos no canal. Muitas pessoas se desinscreveram. Não sei como é que vai ser a questão de visualizações. Hoje é sexta-feira. Eu não sei se eu vou abrir uma live hoje à noite pra vocês, não tô prometendo nada. Eu não mexi ainda no LSPGFR. Tava vendo que tem vários plugins, várias coisas que eu tenho que tá atualizando. Peguei viatura nova com o Tenente Almeida, Skin, Farda. Eu quero estar trazendo algumas coisas legais pra vocês diferentes com ele. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, de coração. Muito obrigado pra quem acreditou, pra quem gosta do meu trabalho. O que vocês fizeram lá no meu Instagram, galera, foi surreal. Vocês arrancaram o choro meu aqui em casa várias vezes, de vários comentários. Muita pessoa. É por isso que hoje eu trago um vídeo de qualidade. Eu não trago nada relacionado à treta, à briga. É tipo assim... Eu poderia estar fazendo várias coisas no YouTube, cara. Eu tava vendo canais aí, galera. É surreal, mano. O que o brasileiro gosta de assistir, o que ele dá like. O que a gente faz com GTA, principalmente em servidores de roleplay. Eu tava olhando o que os caras... Tem gente aí que monta servidor e grava coisas dentro do servidor dele pra trazer conteúdo que eu fico olhando e falo... Cara, como que tem coragem, mano. Como é que tem gente que ainda assiste? Mas, enfim... É livre, a plataforma é livre. Tem vários tipos de conteúdo. Só que, cara, eu não me sujeito a ter mais visualizações a fazer coisas mentirosas. Coisas que... Não rola, mano. Eu podia muito bem estar trazendo vlog com a minha esposa. Fazendo pegadinha. Fazendo meme. Enganando vocês. Mentindo. Inventando historinha. Ah, trolei ciclano. Ah, eu fiz isso. Eu poderia fazer várias coisas legais. Eu tô com várias ideias pra trazer pro canal. Eu preciso comprar uma câmera melhor. Eu preciso comprar algumas coisas. Então, isso envolve muito dinheiro. E hoje eu não posso fazer isso. Eu não tenho condição pra isso hoje. Então, eu quero trazer várias coisas diferentes relacionadas ao bem. Relacionadas à polícia. Relacionadas a coisas boas. A ensinando a montar. Fazer algumas coisas pro canal. Mas coisa construtiva pra vocês. Coisa que vale a pena você estar assistindo. Eu não quero ser só mais um que fica aqui fazendo Ah, eu quero só visualização. Eu quero só like. E ali atrás tá tacando, tá ligado? Então, eu não sou disso, mano. Então, eu agradeço o coração a todos vocês. Beleza? Fiquem com Deus. Bob tá de volta. LSP de EFR vai voltar com força total. Quem sabe hoje à noite eu trago uma live. Ou amanhã, sábado, eu devo trazer algum vídeo pra vocês. Tá? Então, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Tamo junto. O de Bob tá de volta. E compartilha esse vídeo aqui, mano. Deixa o like. Se inscreve no canal de novo. Tamo junto. Mostra pra todo mundo esse conteúdo top aqui desse canal. Que eu faço isso aqui de coração. Inscreve lá no Instagram. Instagram. No meu Discord. No meu Twitter. Na Twitch. Tamo junto. Fechou? Um abraço pra todos. Fiquem com Deus. E é nóis. O canal tá de volta, mano. Que delícia, cara. Que delícia. O canal tá de volta, mano. 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 Obrigado.